Estamos em São Gabriel da Cachoeira, passando pela região das Pedras, chegando no Porto de Queiroz, em São Gabriel da Cachoeira, na operada do acampamento. O Rio Negro já está bem cedo, então estamos procurando as partes melhores para navegar nas corredeiras, agora é um altaporte de manhã, mas passou, agora fica mais tranquilo. Aqui é a Pedra da Rosane, que o pessoal fala. Aqui é uma das Pedras, que é a Pedra da Cachoeira. Estamos indo em direção à chegada de São Gabriel da Cachoeira, na plena Floresta Amazônica. Aqui é o país da comunidade do Sul do Porto, em São Gabriel. Eles estão aqui na cidade, porque eles são lá do Rua Japô. A Head�로 da Vora da Cachoeira. A Coitada da Cachoeira, saibola das pescaux gauná-la. Aqui é o Rio de Janeiro do Aldeon pênda e? Aqui é a congressional das Paim da Cachoeira. A Abdaóira da Cachoeira. A Abdaóira da Cachoeira. Aqui é o Rio de Janeiro, lábora da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira, quando eles trans oramolose o carro de uma Cachoeira. Obrigado.